O Senhor amarecida, o Senhor amarecida, o Senhor amarecida, o Senhor amarecida, o Senhor amarecida. O programa com a mãe desaparecida, rezando com você, irmã Blesse, após para o sagrado coração de Jesus. Boa noite a você, nosso querido ouvinte, todos vocês que estão nos acompanhando neste momento na rádio Aparecida. Você que está trabalhando, descansando ou viajando, nossa saudação, convidamos a todos para rezá-los juntos nesta sexta-feira, dia dedicado ao sagrado coração de Jesus. O Senhor amarecida, o Senhor amarecida, a escola de Maria, contemplando o rosto de Cristo, a oração do Deus. O Senhor amarecida, o Senhor amarecida, a escola de Maria, contemplando o rosto de Cristo, a oração do rosto de Cristo, a oração do rosto de Cristo, a oração do rosto de Cristo. O Senhor amarecida, o Senhor amarecida, a oração do rosto de Cristo, a oração do rosto de Cristo.